O Padre José de Anchieta, apóstolo do Brasil, constituído pela Companhia de Jesus para pregar a palavra e continuar a fraternidade dos povos por obra do Espírito Santo, habilitado por Deus para ser o fundador da cidade de São Paulo, exemplo a serviço do povo escolhido para germinar na terra de Santa Cruz as sementes do Estado de Fraternidade. Quando a Companhia de Jesus mandou para a terra de Santa Cruz, só existiam os documentos da frota de Cabral. Todavia, já na carta de Perovaz de Caminha constava, porém, o melhor fruto que dela, a terra brasileira, se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. O uso corrente das expressões, melhor fruto e principal semente, confirmam os objetivos da catequese e fundamentam o apostolado de José de Anchieta. O presságio de que a natureza era diferente da Europa e que o gentil vivia aqui, ignorando a doutrina, a fé e a igreja. Da empresa, Anchieta foi o patrono, o mais alto exemplo. Foi preciso manter unida, unívoca, una, a terra que resultara do descobrimento. Inspirado pela fé, viveu e morreu para a fé e pela fé, para a nova terra e pela nova terra. Disseram a seu respeito, quis a salvação das almas e salvou a nação, que ajudou a criar no tempo e no espaço. João Escantimburgo, Anchietana, Anchieta, patrono da integração. José de Anchieta, homem de santidade poética, etnológica, linguística e revolucionária à época do século XVI. Não só pela forma poética, rimas entrecruzadas, intercaladas, simultâneas ou não em sua poesia. Sobretudo pelo conteúdo finalístico em seus poemas, a quem se dirigia narrando a época do povo escolhido e os sinais estabelecidos como plataforma para alcançar a trajetória futura de seus alunos. Sua catequese missionária revela-nos como legítima a fraternidade do povo brasileiro, ao integrar o gentil com o português, a tradição linguística indígena com a cultura católica, os aborígenes com os colonos, o velho com o novo, o fetichismo dominado e o cristianismo implantado e as trevas da ignorância com a luz da educação. Iniciada sua beatificação em 22 de abril de 1624, em 19 de agosto de 1730, o Papa Clemente XII proclamou a heroicidade de suas verduras. Fé, esperança, caridade, prudência, justiça, força e temperança. Considerado torto e magro, não poderia enfrentar ao serviço de Deus as adversidades do mundo, a menos que fosse curar-se ou morrer nos trópicos. Conforme a síntese literária de Simão de Vasconcelos, uma lesão disforme no espinhaço, a semelhança do apóstolo dos gentios, conforme Gálatos, capítulo 4, versículos de 13 a 20, justificado no corpo pelas marcas de Jesus para pregar o evangelho. Mas sua poesia pertence por inteiro à literatura brasileira, tanto através das composições em português e tupi, como através da que compôs em latim e castelhano. Quando Anchieta chegou ao Brasil e desembarcou na Bahia em junho de 1553, Manuel da Nóbrega já se encontrava em São Vicente. Anchieta foi o apóstolo enviado pelo Espírito do Senhor para fundar São Paulo e lançar a semente da Fraternidade dos Portos. A missão que foi entregue a Anchieta recebeu o mesmo influxo espiritual de continuidade, a missão do Padreiro. Sendo superior à ideia de um profundo efeito no desenho de nossa geografia e na formação do povo brasileiro. Asegurando o programa fundamental da Companhia de Jesus, eis que a integração do Brasil na Igreja Romana, a formação católica do país, numa campanha preventiva, a fim de evitar que o protestantismo penetrasse e dominasse o território brasileiro. fundado o colégio em 25 de janeiro de 1554, estava consagrada e praticamente fundada a cidade de São Paulo. Prevalece, mesmo nos dias de hoje, o prognóstico de que São Paulo seria uma das maiores cidades do mundo. A base da riqueza nacional, da integração econômica do país, de sua projeção no mundo, como potência de primeira grandeza. É tarefa que Anchieta na aurora da transnacionalidade inaugura, criando a ideia de uma nação nova na América recente escoberta. o prognóstico de São Paulo. Acesse o prognóstico de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.